Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro Anel de Ametista Capítulo 3 Cara acordou por volta das 7 da manhã e, no íntimo, começou a brigar com Hunter. Acusava a televisão e todos os que nela trabalhavam de procurarem apenas o sensacionalismo. É claro que ele não estava presente para se defender, o que não a impedia de sentir que havia levado a melhor em toda aquela imaginária discussão. Cara achava que tinha capacidade para julgar com clareza a sinceridade e a honestidade alheias. Conseguirá perceber que Hunter estava representando uma farsa, mas infelizmente o novo homem que surgia diante de seus olhos parecia muito sincero e honesto. As dúvidas que ele havia plantado durante o jantar foram crescendo aos poucos, ao ponto de ela encarar com grande suspeita certas atitudes de Henry Crandon, um dos principais executivos da fábrica de aviões Ômega. Quando o dia nasceu, Kari recusou-se a pensar por mais tempo no estranho magnetismo que a envolvia quando se encontrava sós com Hunter. Refletiu que, afinal de contas, aquele era um outro dia e que tudo não passará de uma simples atração física. Tomou um táxi e pediu ao chofer que se dirigisse ao estacionamento onde se encontrava seu carro. Pôs-se então a refletir nas decisões que teria de tomar. Sempre muito sensível ao que os outros pudessem pensar, Kari sabia muito bem que não podia simplesmente procurar Mary Ellen e dizer que alguém a tinha acusado, bem como a fábrica de aviões Ômega, de agir com falta de ética. Afinal de contas, sua chefe vivia um momento difícil e as suspeitas de Hunter não justificavam uma atitude agressiva e cruel. Não negava, entretanto, que valia a pena verificar melhor as informações que Hunter lhe havia passado. Assim que voltasse para a empresa, convocaria o verdadeiro David Thompson e talvez até mesmo Gianni e Vitaquir. Se eles confirmassem a história de Hunter, provavelmente teria de dar permissão para que ele prosseguisse com suas investigações. Infelizmente, os dois reafirmaram tudo o que Hunter havia dito, louvando muito a decisão do repórter em levar à fábrica de aviões Ômega barra dos tribunais. Agora restava Kari decidir qual de seus chefes tinha de ser informado daqueles graves acontecimentos. Na ausência de Mary Ellen, a atitude mais correta seria entrar em contato com o supervisor geral, Dennis Forsit, que reagiu com indignação ao ouvir as informações que ela lhe trazia. A companhia Vlindon não pode ter sua reputação prejudicada por quem quer que seja, sorta a Blaine. Ele declarou, furioso, quando Kari lhe telefonou. Concordo inteiramente. Supondo que a fábrica de aviões Ômega seja de fato culpada de espionagem industrial, o que acha que o repórter fará, quando conseguir as provas? Não sei ao certo, senhor Forsit. Imagino que divulgará o fato pela televisão, desmascarando a Ômega. E o que ele dirá a respeito da nossa companhia? A senhorita sabe muito bem que esses repórteres têm tendência a exagerar e a fazer sensacionalismo em torno de tudo, o que não podemos admitir de modo algum. É claro que não, mas o que ele poderá dizer? Afinal de contas, nós lhe daremos apoio durante a investigação. Creio que Hunter Pierce não poderá nos envolver, ela prosseguiu, tentando dar a impressão de que acreditava no que dizia. Não tivemos absolutamente nada a ver com o caso e ele sabe disso muito bem. Está certo, Sorta Blaine. Confio plenamente na sua capacidade de julgar, mas é sua responsabilidade manter o nosso nome fora dessa história. Quero que fiscalize de perto as atividades do repórter. Obrigue-o a lhe contar periodicamente os resultados das suas investigações. Pois não, senhor Forsit. Devo fazer um relatório do que aconteceu para a Sorta. Hilgues, para ela ler quando voltar a trabalhar? Não, não. Isso ficará entre nós. Fez-se uma pausa e, quando David Forsit voltou a falar, parecia bem menos formal e distante. Senhorita Blaine, acho-a uma criatura muito sensata e dou-lhe os parabéns por isso. Até agora conseguiu manter-se de cabeça fria nesse negócio nojento. Tenho certeza de que saberá levar a questão, causando um mínimo de problemas para nossa companhia. Se precisar de algo, não deixe de me telefonar. Sem dúvida, senhor Forsit. Kari desligou, preocupada com a responsabilidade que teria de assumir. Esperava que Hunter agisse com eficiência e fosse bem-sucedido ao fingir que era um engenheiro, candidato a um posto na fábrica de aviões Ômega. Se Henry Crandon estava realmente subornando gente, sua consciência culpada provavelmente levaria a suspeitar de todas as pessoas que entravam em seu escritório. É claro que fingir não seria nada difícil para Hunter, que, afinal de contas, apresentava-se na televisão e sabia como lidar com as pessoas. Kari sentia-se muito contente consigo mesma por ter percebido que ele estava representando um papel chegará até mesmo a notar que ele fingia, ao mostrar-se interessado nela, quando se despediram na véspera. Suspirou, pensando na falsa preocupação por ela que os olhos de Hunter transmitiam. Quando chegaram às onze e meia, voltou a pensar nos olhos de Hunter. Naquele momento, enviava um telegrama para Ômega, com a lista dos candidatos que iriam até a sede da empresa na quinta-feira. Será que Henry Crandon, o mandachuva da Ômega, não perceberia a farsa que o repórter estava representando? De repente, o interfone tocou. Sim, Marianne? O Sr. Thompson chegou para o almoço. O Sr. Thompson. Kari sentiu um frio na boca do estômago. Mande-o entrar, por favor. Sei que não tínhamos nenhum encontro marcado, ele disse, com aquela voz irresistível que a deixava tão perturbada. Não havia, porém, nenhum compromisso na sua agenda e Marianne, bem, o compromisso acabou de surgir. Vamos? Ela disse muito à vontade, interrompendo, saíram do escritório e foram até o estacionamento, onde Hunter sentou-se no carro ao lado dela, sem parar de sorrir. Hunter, antes que você se sinta seguro demais em relação ao que está acontecendo, precisamos esclarecer umas tantas coisas, declarou Kari. Estou disposta a cooperar com você, mas somente até certo ponto. Hunter, imperturbável, continuou a sorrir. E ela continuou, confirmei tudo o que você me disse com David Thompson e Gianni e Vitaquir. Pelo que eles me contaram, há de fato motivos para suspeitas, mas não cheguei a me convencer de que não existem outras explicações. Insisto num ponto. Nenhuma palavra sobre esses boatos deve ser dita no seu programa de televisão, até você conseguir provas muito concretas. Concordo. Insisto também que você me mantenha informada de tudo o que fizer e disser na Ômega, quando eu estiver ausente. Além disso, terá de garantir que usará de toda a lealdade para com a companhia Vlindon, assim que chegar ao fim das suas investigações. Concordo mais uma vez. Kari concluiu que não tinha mais nada a dizer. Talvez a situação não fosse tão complicada quanto parecia. Agora Hunter contava com sua cooperação e não precisaria mais fingir que sentia um interesse romântico por ela. Precisaria exercer um grande controle sobre ele, sem permitir que se deixasse entusiasmar em excesso por uma suspeita que talvez não tivesse fundamento. Sabe, você fica linda quando se torna insistente, ele comentou. Kari fez que não notava o que ele dizia, mas voltou a sentir um frio na boca do estômago. Hunter continuava a flertar, embora ela tivesse concordado em trabalharem juntos. Ao perceber esse fato, sua mão ficou molhada de suor. Ela não podia, de modo algum, deixar-se atrair por um repórter, alguém que muito provavelmente não tinha sequer uma vida particular. Tanto quanto Kari podia imaginar, os repórteres só se preocupavam com suas carreiras e sua aparência, deixando o resto do mundo em último plano. Alguém cuja única ambição consistia em ser o centro do mundo para milhares de pessoas, todos os dias, certamente gostaria imensamente de ser adulado. Ela não se sentia nem um pouco disposta a se tornar mais uma das adoradoras de Hunter Piercey. No entanto, seu corpo se comportava de uma maneira traiçoeira e ela precisava tomar muito cuidado, antes que fosse tarde demais. Ao chegarem ao restaurante, que estava bastante cheio, Kari levou Hunter até uma mesa bem no meio do salão. Lá seria impossível flertar. Além do mais, as pessoas falavam tão alto que qualquer conversa mais íntima se tornava impossível. Hunter, porém, não se deu por vencido. Que lugar agradável, simpático. Aqui poderemos ser tão íntimos quanto quisermos, que ninguém notará, ele comentou, com uma ponta de cinismo. Não tenham a menor intenção de entrar em intimidades, Sr. Piercey. Que pena. Estamos voltando a nos tratar com formalidade. Não acha que fica um tanto esquisito, num lugar como este? Kari escondeu o rosto por detrás do cardápio, fingindo que o examinava. Eu a desafio a sorrir. Ele disse, e Kari acabou obedecendo, embora contra a sua vontade. Assim é bem melhor. Não precisamos mais falar de negócios, não é mesmo? A partir de amanhã serei um bom menino e farei tudo o que você me ordenar. Prometo que não envolverei nenhum de nós dois em situações complicadas. Há uma semana David vem me ensinando todos os termos de engenharia. Não há, portanto, mais nada a discutir, não acha? Creio que não, embora eu quisesse lhe fazer muitas recomendações, a fim de que você haja com sensatez. Por acaso achou que eu seria insensato? Nenhum homem com um mínimo de juízo deixaria de agir de acordo com você, Kari. Afinal de contas, é você quem manda. Conhece muito melhor do que o tudo que se refere à aviação. É claro que as coisas caminharão conforme você quiser. Hunter fez uma pausa e encomendou a comida à garçonete. Não acredita em mim, não é mesmo? Você é um repórter de televisão, disse Kari, como se isso explicasse tudo. Parece-me que não se importaria nem um pouco com a mágoa alheia, se essa história sordida acabasse se transformando numa grande fofoca e nada mais. Então você acha que eu sou assim? E imagina também que me sinto disposto a acreditar em boatos, sem que eles sejam provados. Você tira conclusões muito rapidamente, não lhe parece? Hunter cruzou os braços, olhando Kari com a severidade de um pai passando um sermão a uma criança levada. Imagine só, tornou-se juiz e jurado ao mesmo tempo e já decretou a sentença. O que a leva a pensar que não me importo com pessoas inocentes, que seriam atingidas pelas minhas acusações? Kari sentiu que seu rosto começava a queimar, em contraste com o gelo que invadia seu coração. Aquilo tudo não passava de um equívoco. Não tinha a menor intenção de insultar Hunter, mas apenas de esclarecer a situação. Ele agora devolvia as agressões, magoando-a muito mais do que poderia imaginar. Desculpe, disse Kari. Hunter não falou mais nada até a garçonete trazer os sanduíches. Kari estava disposta até mesmo a se retratar, mas a atitude dele tornava a situação bem difícil. Você não erra nunca? Ela perguntou finalmente, cheia de irritação. Até agora, não. Talvez você me julgue um convencido, mas não é verdade. Faço meu trabalho com eficiência. Além disso, tem um chefe e um corpo de redatores, que examinam e criticam todas as reportagens que eu lhes apresento. Agora Kari morria de vergonha por ter duvidado dele, mostrando-se tão mesquinha. O almoço prometia ser bem desagradável. Kari, olhe para mim. Ela evitou enfrentar aquele olhar que a hipnotizava. Convidei-a para almoçar porque gosto de você e quero conhecê-la melhor. Vamos fazer as passes? Insegura, ela o encarou e surpreendeu-se com o que viu. Aqueles olhos tão luminosos refletiam não o desprezo, mas algo muito mais quente. O olhar de Hunter percorreu lentamente os lábios de Kari, seu pescoço esguio e os seios escondidos por debaixo da blusa de linho. O coração dela começou a bater loucamente e sua respiração se alterou. Kari, você é uma mulher bonita e inteligente. Desde ontem à noite algo dentro de mim se encontra um tanto perturbado. Acho-a também muito corajosa, pois se dispõe a arriscar uma carreira, a fim de descobrir a verdade. Ela baixou os olhos, incomodada. Hunter fazia questão de tornar o relacionamento deles muito pessoal. Como é que conseguiriam trabalhar juntos, se ele continuasse a proceder daquele jeito? Ele continuou a olhá-la, examinando-lhe os cabelos negros, a pele muito alvo e os olhos de um azul intenso. A voz de Hunter transformou-se num murmúrio profundo, aumentando a intimidade daquele momento. Vamos trabalhar juntos, num relacionamento tão íntimo que até mesmo começo a imaginar-se, sim? Será que você percebe o quanto estaremos próximos um do outro? Não será um trabalho comum. Não posso permitir, por exemplo, que você mantenha uma distância profissional em relação àquilo que estarei fazendo. O que você está tentando sugerir? Perguntou Kari, procurando parecer irônica. Que vivamos juntos ou algo desse gênero, enquanto você se infiltra na fábrica de aviões Ômega. Era exatamente isso que o olhar dele indicava e Kari estremeceu, como se receasse sua resposta. Hunter continuava flertando com ela, que agora perdi o controle sobre suas reações. Não, Kari, não penso em viver com você, embora até goste da ideia. Talvez volte a pensar no assunto mais tarde. O que eu estava querendo dizer é que, numa investigação como a nossa, ambos teremos muita coisa a perder. Eu dependo inteiramente de você a fim de ser bem-sucedido, ele declarou, pegando na mão dela. Quanto a você, terá de aceitar a minha palavra de honra. Nada farei que possa prejudicar a reputação da companhia para a qual você trabalha. É necessário, portanto, muita confiança dos dois lados. Será que conseguiremos? Sim. Kari sentia-se muito confusa e insegura, pois Hunter misturava sentimentos e tarefas profissionais. Além do mais, julgava conhecê-lo um pouco, e tinha a sensação de que havia algo de pouco sincero, ou até mesmo de forçado, no que ele lhe dizia. Kari terminou de comer e as dúvidas não a deixavam. Acaso teria interpretado mal a expressão do olhar de Hunter? O sucesso da tarefa dependia do grau de confiança que tivessem em relação ao outro, mas não podiam, de modo algum, permitir que suas emoções interferissem. Quer sobremesa? Ele perguntou. Não, obrigada, estou satisfeita. Pedirei uma banana split e poderemos dividi-lo. Quando chegou a enorme sobremesa, servida apenas com uma colher, Kari ficou ainda mais confusa. Hunter não tirava os olhos dela, enquanto lhe dava na boca pequenas porções de creme e sorvete, o que só aumentou a intimidade entre eles. Quer mais, Kari? 35, 1, ela murmurou, com a boca cheia de creme. Daí a pouco ele se serviu, lambendo lentamente o creme. Kari quase conseguia sentir o gosto da baunilha na língua de Hunter e o sabor de chocolate, doce e amargo, que escorria do canto de sua boca e que ele retirou com o dedo, lambendo-o em seguida. Ela ficou tonta e sua cabeça girou, numa embriaguez que nada tinha a ver com a bebida. Chega? Ele perguntou finalmente. Sim. Por dentro, todo o seu ser dizia que não. Hunter pagou a conta e foram para o estacionamento. Posso dirigir? Ele pediu. Kari entregou a chave sem dizer nada. Lembrava-se de que Hunter se confessara perturbado, mas sabia que não podia fazer-lhe perguntas diretas. Talvez não quisesse saber a resposta, pois teria de enfrentar fatos muito concretos onde estamos indo. Esse não é o caminho do meu escritório. Ela protestou. Merecemos um pouco de lazer, não acha? Ouvi dizer que existe um belo lago nesta direção. Sim, é o Lago Shaunei. Nunca ouviu? Não. Estava esperando que você me mostrasse. Hunter tirou os olhos da direção e sorriu para ela, que cedeu. Está bem, mas será um passeio rápido. Kari achou que merecia aquela pequena pausa, num dia de trabalho tão intenso. Além do mais, precisava de mais dados para entender melhor Hunter Pierce. Quando chegaram ao lago, ele a levou até um pequeno pavilhão à beira da água, rodeado de árvores, que os protegia do vento frio do outono. Sem saber por que Hunter a levará até lá, Kari permaneceu em silêncio, esperando que ele desse o primeiro passo. Você não confia em mim, não é mesmo, Kari? Como é que poderia responder a isso? Não poderia dizer. No início, não confiava absolutamente em você, mas agora tenho dúvidas. Você me roubou algo, Hunter Pierce, e não tenho certeza do que acabo de perder. Preciso da sua confiança, Kari. Quero que você acredite em mim, e não apenas por causa do trabalho que iremos fazer. O que é preciso fazer para convencê-la? Convencer-me? Por favor, não me pergunte, ela pensou, contemplando o lago. Naquele momento o mundo dava a impressão de ter parado. O sol punha reflexos dourados nas pequenas ondas do lago e o vento agitava as folhas das árvores, que pararam de murmurar quando Hunter falou, quero que você saiba por que essa investigação é tão importante para mim. Talvez consiga convencê-la da minha sinceridade e minha honestidade. Hunter falou de sua infância, repleta de felicidade, até o dia em que o sócio de seu pai dera um desfalque e fugira para o México. Meu pai confiou demais na personalidade e na experiência comercial daquele homem. A partir desse fato, que marcou tanto a minha vida, resolvi tomar uma atitude contra as pessoas que agem a da lei e que se acham no direito de se apoderar do que pertence aos outros. Algumas vezes até que sou bem-sucedido. Quer dizer que você é uma espécie de anjo de guarda, de policial disposto a perseguir os bandidos, onde quer que eles se encontrem? Não caçoe de mim, Kari. Ela fechou os olhos, tensa, pois tinha vontade de dizer, mas eu me sinto mais segura quando caçou de você. Tinha muito medo de que aconteceria as suas emoções, quando não sentisse mais nenhuma dúvida em relação à sinceridade de Hunter. Vamos embora? Ele perguntou, mudando completamente de assunto. Kari sentia-se dividida entre o desejo de escapar à tentação que era ficar junto daquele homem e a vontade de prolongar aquele doce momento para sempre. Não vamos, não, disse finalmente. Hoje de manhã entrevistei o meu sétimo candidato. Ia ajudar um colega a examinar o currículo de outro candidato, mas acho que ele pode muito bem dar conta do recado sozinho. Quer dizer então que ficará comigo durante algum tempo? Como era difícil dizer que sim! Hunter, porém, compreendeu o silêncio e eles se sentaram no chão do quiosque, ligados por um doce sentimento. Acaso ele perceberia que o fato de ela permanecer ao seu lado significava uma aceitação do que lhe havia dito? Kari sentia que seu corpo ansiava pelo dele. Morria de vontade de ser tocada por aquelas mãos fortes, mas não fez sequer um gesto para aproximar-se um pouco mais daquele homem tão surpreendente e provocante, com quem assumirá o compromisso de mentir e enganar. No fundo, o que Hunter esperava dela? Kari dormiu, sem perceber, e acordou quando uma folha roçou seu rosto. Despertou, finalmente? Perguntou Hunter com carinho. Não tive a intenção de dormir. Kari sentou-se e começou a tirar os pequenos gravetos e folhas que se tinham amaranhado em seus cabelos. Não me incomodei nem um pouco com o seu sono, comentou Hunter. Deixe-me ajudá-la. Kari sentiu um verdadeiro choque na nuca, assim que ele a tocou, e um arrepio percorreu seu corpo. Obrigada, murmurou, quase sem fôlego. Kari, não vai retribuir a confiança que depositei em você? Não me contará os seus sonhos, a sua vida, porque abandonou a engenharia. Quero saber tudo a seu respeito. Havia uma atmosfera de magia no ar e Kari começou seu relato, enquanto o sol se punha. Contou que amava a física e a matemática, mas que aos poucos fora se aborrecendo com a rigidez dos estudos. Durante dois longos semestres ficará na maior dúvida, sem saber se queria ou não seguir uma carreira científica. Gostava de contabilidade e de literatura, mas não tinha tempo de entregar-se a esses caprichos. Por outro lado, não sabia se gostaria de passar a vida inteira fazendo apenas uma coisa. Por fim, decidiu ir ao Departamento de Orientação Profissional da Universidade, onde passou por inúmeros testes e avistou-se com uma psicóloga, que lhe falou com grande conhecimento de várias carreiras. Perguntei como elas conhecia tanto e a psicóloga disse que lia constantemente a esse respeito, para ficar em dia com o que vinha acontecendo. De repente, percebi que era exatamente isso que eu queria, aprender sempre coisas novas, para o resto da vida. Assim, eu poderia ajudar outras pessoas e não ficaria numa posição egoísta. No entanto, me parece que, às vezes, não consigo ajudar ninguém. Como assim? Trabalho no recrutamento de pessoal especializado. Entrevista executivos e profissionais de alto gabarito. No entanto, só ontem me dei conta de como está difícil para as pessoas comuns encontrarem um emprego, hoje em dia. O que aconteceu ontem, além de você me entrevistar? Apesar de não haver mais folhas ou gravetos nos cabelos de Kari, Hunter continuava a acariciá-la. Ela sentia-se em fogo, toda vez que ele a tocava, e a concentração tornava-se cada vez mais difícil. Ontem fracassei em relação a um candidato brilhante, formado em engenharia florestal. Não conseguia encontrar absolutamente nada para ele. Mas então é isso que a perturba? Uma pessoa desempregada? Kari falou também dos estudantes com que se havia encontrado e do fato de não ter respostas para as suas dúvidas. Agora as palavras lhe saíam com facilidade, aliviando um pouco sua frustração. De vez em quando, dava a impressão de que havia se esquecido da presença daquele homem a seu lado. Finalmente, com um suspiro, levantou-se e ficou contemplando a água, em silêncio. Hunter fez o mesmo e, de repente, beijou-lhe o rosto com grande ternura. Por que você fez isso? Ela perguntou. Pelo fato de você ser tão meiga. Aquelas palavras a perseguiram durante o jantar, num restaurante elegante da cidade. No momento, ele se hospedava no hotel sob o nome de David Thompson. Daí, há dois dias, na quinta-feira, voltaria para Camas City para sua vida de repórter, sob o nome de Hunter Pierce. Kari, sentindo-se um tanto melancólica, contemplou o rosto de Hunter enquanto comiam, procurando sinais da compaixão que ele havia demonstrado antes. Agora, porém, ele dava a impressão de usar outra máscara, de falsa alegria, que não era nem sincera, nem sensível. Ele dava a impressão de ter uma enorme consciência da presença de outras pessoas no restaurante. Acaso pensava que elas o reconheciam? Será que, no fundo, ele não desejava que isso acontecesse? Uma dúvida muito mais séria tomou conta de Kari. Acaso teria cometido um engano ao acreditar nele? Quando chegaram ao apartamento dela, Hunter perguntou se poderia entrar para tomar um drink. Kari concordou, sem muito entusiasmo, quando ele declarou que talvez precisasse de alguns conselhos para saber como agiria no dia seguinte, durante a entrevista na Ômega. Finja que é um jovem executivo muito bem-sucedido profissionalmente, ela recomendou. Você faz isso muito bem. É mesmo? Sem dúvida. Você sabe representar Hunter. Aceita um conhaque? Sim, por favor. Você conseguiu perceber logo, não é mesmo? Não há preocupo o fato de que alguém, lá na Ômega, também possa notar? Não. Os entrevistadores não notarão e você poderá enganá-los, usando os termos técnicos de um engenheiro. Quanto a Henry Crandon, não é tão esperto quanto você, concorda? Kari não disse nada. Se Hunter queria sentir-se seguro em relação à entrevista, deveria ter falado a respeito disso antes. Ela começava a se arrepender por ter concordado em lhe servir um drink. Enquanto Kari servia o conhaque, Hunter aproximou-se por detrás e passou o braço em torno da cintura dela. Muito surpreendida, Kari voltou-se e percebeu no olhar dele aquela expressão amorosa que já havia notado no lago. Aquele era o homem em quem acreditava, cujos olhos fitavam unicamente a ela, isolando-a do resto do mundo. Sentiu-se aliviada e sorriu. Lembrou-se, porém, de que teria de trabalhar com Hunter numa missão muito importante para sua companhia. Afinal de contas, havia decidido não se envolver emocionalmente com ele. Hunter, acho que não devemos, psiu. Quero apenas abraçá-la por um momento. Ele encostou a cabeça de Kari em seu ombro, acariciando-a, seus gestos eram suaves, hipnotizando-a com seu ritmo sensual. Ela se sentia derreter de encontro ao calor do corpo dele. Aquilo não estava certo. Precisava colocar as coisas num nível profissional, antes que fosse tarde demais. Em relação às entrevistas de amanhã, quero dizer que... Kari não conseguiu chegar ao fim da frase, pois Hunter baixou a cabeça e seus lábios se encontraram. Desta vez, porém, o beijo foi sensual e possessivo. Ela procurou se afastar, mas os braços dele apertaram-na com força. Kari jamais imaginara que iria se render aquele homem, mas sentia que já não tinha vontade própria. Queria apenas deixar-se afogar naquela paixão embriagadora. As mãos de Hunter percorriam a espinha de Kari de alto abaixo, pressionando-a de encontro a seu corpo tomado pela excitação. Era surpreendente notar a intensidade de seus beijos. Nem pareciam dois estranhos, mas antigos amantes entregues a uma sensualidade que procurava realizar-se a todo preço. Eu desejo tanto você, Kari. Quero te possuir já! Murmurou Hunter, enfiando a mão por debaixo da blusa de Kari para tirar-lhe o sutiã. Ela sentiu que seu corpo pegava fogo, o que a deixou assustada. Hunter estava sendo precipitado demais e Kari fez o possível para se controlar. Não, por favor, protestou, empurrando, não faça isso. Ele, porém, não a largava e os olhos dela se encheram de lágrimas, pois sentia-se derrotada. Para sua grande surpresa, ele se afastou de repente, com a respiração ofegante. Kari sentiu que precisava tomar muitas precauções. Hunter despertava nela instintos adormecidos, que ainda não sabia se devia alimentar ou dominar. Ele foi sentar-se no sofá e Kari aproximou-se, oferecendo-lhe um copo. Hunter sorriu e tomou o conhaque, sem se apressar. Acho melhor eu ir embora, ele falou finalmente. Amanhã preciso estar de cabeça fresca, meu bem, e o que você faz comigo me perturba ainda mais do que este conhaque. Boa noite, Kari. Fui sincero em relação a tudo que eu lhe disse. Colocou o copo sobre uma mesinha e partiu. Ela ficou muito surpreendida com a declaração de Hunter. Mesmo estando profundamente abalada, sabia que aquilo que não fora dito era muito mais importante do que certas palavras. Tinha a impressão de que estava se entregando a um jogo perigoso, sem regras escritas, e que Hunter havia feito uma série de jogadas atrevidas. Agora chegará a sua vez de jogar, mas, se calculasse mal, acabaria perdendo tudo. kadar finito. Música